Faze estilo design na Santos Arc Decor, temporada Santos Arc Decor. Convidado de hoje, Renan Marque da CAB Propaganda, que desenvolveu o nosso novo site, o novo visual do nosso site, que todo mundo está adorando. Vamos saber disso. E na verdade o site se tornou extremamente amigável, fácil de usar e é isso que está sendo muito legal. Obrigado, Renan, por estar conosco aqui no Caso Estilo. Imagina, é um prazer todo meu. Isso que você falou é até interessante, né? Essa questão do site, a gente está tentando tornar quanto mais fácil a pessoa se acessar, melhor, né? Mas isso é uma coisa também de escutar um pouco a opinião dos outros, né? Você tem que saber filtrar, porque sempre vai ter um que vai achar que está claro, vai achar que está escuro, mas assim, a gente está tentando melhorar bastante e a resposta está sendo boa até agora, né? Legal. Havia uma preocupação forte, porque, qual é a ideia? Que o programa permaneça além da TV, do usual nosso da TV. Esse período nosso, dessa temporada da Santos Arc Decor, o programa ganhou uma hora de duração, é um programa diário, então tem uma... O ritmo é totalmente diferente, né? O ritmo é diferente, né? E tem uma volatilidade também, né? Porque ele não tem tantas... não é reprisado tantas vezes, né? Como aquele... Todo mundo pode aparecer mais. Exatamente. Nós, antigamente, tínhamos, então, o programa gravado uma vez por semana e passava todos os dias da semana, né? Exatamente. Então, isso dava uma outra impressão. Mesmo assim, nós temos aí quatro... o inédito mais quatro reprises, que já é um volume interessante. E se sustenta totalmente no site, que agora tem uma maneira legal, né? Esse amigável, né? Essa maneira fácil de usar o site é muito legal também com a maneira como as pessoas vão assistindo os capítulos do programa, né? É, a pessoa pode ir através do conteúdo que ela quer, né? Então, se ela quer procurar uma coisa de determinado assunto, ela vai direto naquilo, ela já vai interessada naquilo. E para o cliente também é bom, né? Que tem uma matéria veiculada, ele pode publicar no Facebook dele, ele pode passar para outra pessoa ver só o quadro que ele participou, que é bem interessante, né? É, de certa maneira, a gente agora fica com um canal no YouTube, né? Tem um canal também. De certa maneira, isso está ainda mais amplo do que só o site. E quem gosta do programa, que assina o canal, recebe as atualizações, assim que elas forem colocadas também, né? Ah, legal. Que também é uma vantagem bem legal para quem gosta, né? Bom, hoje em dia é todo esse volume de atividades virtuais, eu diria, né? Quando eu falo atividades virtuais, nós temos os sites de relacionamento no estilo do Facebook, né? Sim, redes sociais, Twitter. Quer dizer, existem mil possibilidades das pessoas estarem se atualizando a todo momento, estarem sintonizadas com tudo que está acontecendo. É aquela coisa, ao mesmo tempo que você tem bastante ferramentas também, você tem que saber como utilizar cada uma, né? Quando utilizar, como utilizar. Então, tem bastante coisa. Hoje em dia também, se você tem um site, já não é mais suficiente, né? Você tem que ter um site, você tem que atrair um público para lá. E como você faz isso? Cada caso é um caso, mas Facebook, Twitter sempre vem a calhar bem, né? Legal. O Facebook é muito interessante porque hoje, principalmente no caso nosso, que é o programa, esse relacionamento criado é com o telespectador, né? Exatamente. A ideia é isso. Então, de certa maneira, você tem, na verdade, as fanpages, né? Que é um outro conceito, é um conceito um pouco diferente. Não é só aquele, o funcionamento usual. Não é só o perfil físico, né? Você tem a fanpage que você entra como uma empresa, né? As pessoas te curtem a sua página e recebem as suas utilizações, assim como um perfil normal, né? É mais voltado para o lado empresarial e isso traz vantagens de divulgação, de ferramentas que você tem a mais também. Legal, legal. Vamos tentar entender um pouco melhor a história do Twitter, né? Eu acho que todo mundo tem curiosidade e eu tenho. Eu sou um cinquentão, então não adianta. Eu não sou da geração de vocês, né? Meu filho tem 23 anos, minha filha 18, vivem na internet. Não vivem sem, né? Não vivem sem isso. Não me imagino como era a época que não existia isso, né? Pois é, né? Como é que a gente fazia? A gente estudava em livro, né? Exatamente. A gente pesquisava da mesma maneira, eu frequentava muito a biblioteca. E hoje essa biblioteca é toda virtual, né? Tem um volume de informação extraordinário dentro da internet. É claro que tem um monte de porcaria também, né? É, tem muita coisa, né? Você consegue saber filtrar isso. Mas qualquer coisa que você não sabe, você procura e acha, né? Se você não sabe cozinhar, não sabe fazer arroz, você acha e aprende também, né? Acho que se a pessoa ser autodidata, hoje em dia está muito na moda também por causa disso, né? Quer dizer, a internet, esse meio virtual criou toda essa possibilidade, né? Ao mesmo tempo, também a gente tem aquele problema. Todo mundo sabe um pouquinho de tudo e acaba se especializando em nada, né? Tem um pouco disso também. O conhecimento vira uma coisa superficial se você não... É por isso que eu falo, ainda brinco, eu ainda gosto dos livros, viu? Ah, não, com certeza, com certeza. Eu ainda gosto de folhear um bom livro. Hoje até você tem livros em meio virtual também, né? Tem, né? Porque eu não sinto também na foto. Até para você ler em tablet, no iPad. Tem algumas propostas são legais, né? Tem umas revistas que você tem no iPad que são interativas. Então, para essa proposta, acaba sendo muito bom. Mas acho que sempre vai existir espaço para todas as mídias, né? O livro, nada vai substituir o livro. Pode complementar, mas substituir não. São coisas diferentes, na verdade. São, são bem diferentes. São coisas diferentes, né? Bom, falávamos do Twitter. Qual é a ideia fundamental do Twitter? São mensagens curtas, acompanhar o dia a dia de uma pessoa. Como é que funciona isso? É aquela coisa, né? O Twitter é um microblog, então você tem um espaço de 140 caracteres para falar o que você precisa falar. Então, assim, o poder de síntese é muito importante. Você precisa resumir tudo o que você quer falar. Engraçado que, assim, o Twitter, no Brasil, pelo menos, ele é um pouco mais atrasado que o Facebook. Talvez para ele não ser tão amigável, tão fácil que nem o Facebook de se utilizar. E, assim, o Twitter também, fazendo uma analogia, é como se você estivesse no meio de uma praça gritando. E daí você começa a conseguir seguidores que são tantos de pessoas que param para te escutar. Então, no Twitter, você tem 10% de perfis que são quem produzir todo o conteúdo e tem 90% que é quem mais escuta do que fala. Entendeu? Porque a interação dele é um pouco diferente. Mas está crescendo muito. Assim, em alguns casos, o retorno que ele dá é muito grande. Então, se você tem um bom perfil, você consegue um retorno bem legal. É, isso é interessante, né? Porque eu vejo aqui até no meio político, né? Se usou muito para divulgar ideologias, pensamentos, né? Até no caso do Obama, né? Que ele trabalhou muito a eleição dele. Um dos grandes fatores foi o Twitter. Um dos grandes fatores. Até hoje ele continua com a conta dele, que não é ele que administra. Assim como qualquer perfil de um muito famoso, geralmente não é a pessoa, é uma equipe por trás dela. E eles pegam a opinião do povo e aplicam isso até onde eles podem, né? Então, é um meio de interagir, de escutar diretamente o povo e colocar isso em prática. Olha, isso é muito interessante, né? Já o Facebook tem uma outra interação, bom, superou totalmente o Orkut, né? Antigamente eu ouvia muito Orkut e tal. Agora eu nem escuto mais falar, nem sei mais o que eu... Aliás, eu tinha Orkut, não abro Orkut há pelo menos um ano. É, boa parte que usava Orkut já migrou para o Facebook, né? Para o Facebook, né? E a história do Facebook, o que é diferente do Orkut? E por que tem essa efervescência, esse movimento maluco? Tudo vai para o Facebook. É, tudo vai para o Facebook. Tirou uma foto, vai para lá, vídeo vai para lá, qualquer coisa, né? O nosso editor, então, fica na internet editando a metade do tempo e compartilhando. Pega, corta os vídeos, já se comunica com o pessoal que foi entrevistado no programa. Isso é uma interatividade muito bacana. É justamente isso que é o diferencial dele, né? A pessoa posta um vídeo, se você apareceu, você pode linkar que você apareceu, você não precisa nem saber disso, ele vem até você, você pode compartilhar com seus amigos, né? E o Facebook, ele tem uma vantagem, pelo menos assim que a gente costuma usar, do que o Twitter, porque no Facebook você adiciona os amigos. Ele te sugere quem adicionar, essa relação é mais próxima do que no Twitter. No Twitter você pode seguir uma pessoa e não necessariamente ela vai te seguir de volta. Ah, entendeu? Então, por isso até que o pessoal costuma usar mais o Facebook do que o Twitter. No Facebook me dá uma sensação de progressão geométrica, né? Aquilo vai crescendo em número de pessoas, de amigos, a gente vê isso muito quando se trata do programa, né? Exatamente. De pessoas que acompanham o programa e trocam informações através dele. É, o crescimento dele é muito gradual, né? Geralmente no começo até que começa a demorar um pouquinho para aquecer, você tem alguns amigos, daí você começa, você vê se tem mil amigos e a partir disso tem 20 pessoas pedindo para entrar por dia. Então, no começo é um pouco difícil, mas depois que começa a se espalhar, daí o crescimento é muito rápido, né? Interessante. Nossa, muito legal isso, né? Uma coisa que eu acho que é importante, eu conheço muitas pessoas que apreciaram muito o nosso site, né? E, portanto, sempre me perguntam, Claudio, qual foi o critério que você usou para a escolha do site? Primeiro, eu acho que tem que ter uma interação entre quem, uma conversa muito transparente com quem você contratou, né? Que é o nosso caso aqui, todas as informações em troca imediatamente, tem uma comunicação forte, eu acho que tem um ponto essencial por aí, né? É importante em qualquer caso, de qualquer cliente que vai trabalhar com propaganda, é muito importante isso, porque você divulgar para um grande número de pessoas ou para o público que você quer divulgar, já é o primeiro passo. Mas você pode divulgar a imagem correta ou não, né? Então você tem que entender muito o conceito do cliente, até para saber como trabalhar melhor sobre ele, né? Então, eu como publicitário entendo exatamente, por isso que tem que ter essa inter-relação, né? Essa harmonia, né? Essa harmonia mesmo, né? E não, assim, tanto a publicidade como até arquitetura, decoração, você tem que saber muito escutar o que o seu cliente tem para falar, porque ele é melhor do que ninguém conhece o negócio dele, você também não pode se impor de uma maneira que você vai ultrapassar ele. Mas ele também tem que saber se for te escutar, ele está te contratando para fazer um trabalho. Então você indica o que é melhor, ele fala o que ele quer e juntando esses dois itens a gente chega no final é legal. Perfeito. Bom, a Cabe Propaganda está fazendo uma... tem um projeto muito interessante aqui na ZV do Sodré. Exatamente. O nosso mais novo projeto, a gente vai lançar uma revista que vai ser só na ZV do Sodré. E por que isso? Porque lá tem um público muito selecionado, assim, um público... E também é uma rua que ela tem um potencial comercial muito grande e, assim, não é tão explorado quanto poderia ser. E é engraçado você ver que, diferente de outros lugares, o público que compra naquelas lojas é do mesmo nível. Você não tem uma loja de um nível menor, então é um público comum, é um público que interessa. Uma loja que tem de sapato, tem uma loja de roupa do lado, de repente essa pessoa não compra nessa loja, mas é uma loja que interessaria para ela. Interessante. Então a nossa proposta é assim, está lançando uma revista, mas como não poderia deixar de ser, essa revista vem junto com o site, tem a versão online, trabalha muito nas mídias sociais, então tem uma proposta bem legal, tem um resultado bem legal. Bom, é que a Cabe Propaganda, na verdade, não cuida só de site. O site é só um pedacinho, né? É uma pontinha do trabalho, que foi uma das coisas que a gente, né, que no caso do nosso programa Casa de Chibre Design, né, nós fizemos uma parceria nesse sentido, né? Mas são muitas outras possibilidades que a gente tem aqui. É difícil falar tudo que a gente pode fazer, né? Mas assim, a agência, acho que o importante é pegar um cliente, ver a necessidade dele e ter as ferramentas para subir essa necessidade. A diferença se for um site, se for uma ação, tem que sofrer essa necessidade do cliente, né? Perfeito. A Anamark da Cabe Propaganda, que está conosco aqui no nosso site. Bom, essa é a primeira oportunidade aqui na Santos Ardecor, mas no decorrer do tempo do nosso programa, certamente vamos reservar algum espacinho para entendermos melhor esse meio virtual e, quem sabe, também ampliar aí na visão da propaganda, né? Com certeza. Combinado ou não? Lógico. Perfeito. Obrigado, Renan. Obrigado a você. Conosco aqui no Caso Estilo. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido break, um rápido intervalo, mas voltamos já já. Vamos lá. Vamos lá. Novo Antigo Movelaria. Há mais de 34 anos desenvolvendo projetos exclusivos nos moldes do Liceu de Artes e Ofícios. O móvel é novo, mas a técnica tradicional, garantindo elegância, requinte e design perfeitos. Novo Antigo Movelaria. Móveis sem igual. Arte Bonita. Peças de todos os estilos para decorar a sua casa com muito requinte, bom gosto e sofisticação. Centenas de itens das melhores marcas no maior showroom de Santos. Faça-nos uma visita no Shopping Home Decor. Você vai se surpreender. Arte Bonita. Fala pra mim, o que você está vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora, qualidade. E agora? Agora, Dona Ótica. Técnica, estética, qualidade e ética. Só a Dona Ótica tem. Dona Ótica. No Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Estilo. Estilo. Se tem ou não. Das Marias. Uma questão de estilo. Estilo.